Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em uma iniciativa importante, o Instituto Nacional do Seguro Social anunciou que disponibilizará a consulta do valor da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. A liberação para a consulta está programada para o próximo domingo, dia 21. As informações poderão ser acessadas tanto pelo site quanto pelo aplicativo Meu NSS. No entanto, para realizar a consulta, é necessário fazer o login utilizando a conta do gov.br, garantindo assim a segurança dos dados dos usuários. No vídeo de hoje, eu vou falar detalhadamente sobre esse abono salarial, quem tem direito, quando será pago, qual o valor e muito mais. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe essas informações com seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. A decisão de liberação do pagamento foi tomada na primeira semana de maio. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto 11.517, que antecipou o 13º salário dos beneficiários da Previdência Social, marcando um marco importante no calendário de benefícios do ano. Segundo as informações divulgadas, serão pagos aproximadamente 62 bilhões, beneficiando pelo menos 30 milhões de pessoas em todo o país. De acordo com o INSS, a primeira parcela do pagamento do abono será feita sem a incidência de descontos, como o imposto de renda, proporcionando assim o alívio financeiro adicional aos beneficiários. É importante lembrar que tem direito ao 13º salário os beneficiários da Previdência Social que ao longo do ano de 2023 tenham recebido algum dos seguintes benefícios. Auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. No entanto, nem todos os beneficiários estão elegíveis para o 13º salário. Não tem direito ao benefício os recebedores do benefício de prestação continuada, o BPC Loas, que é paga idosos acima de 65 anos de baixa renda e pessoas com deficiência em situação de carência. Além disso, também não recebem o 13º salário os beneficiários de renda mensal vitalícia, benefício que só é mantido para aqueles que já eram beneficiários até dezembro de 1995. Os pagamentos da primeira parcela do 13º salário terão um cronograma específico que será organizado com base no valor da renda e no número do cartão de benefício de cada segurado. Para os segurados que recebem, de acordo com o salário mínimo, a primeira parcela será depositada nas seguintes datas. Segurados com final do NIS 1, pagamento no dia 25 de maio. Final do NIS 2, pagamento no dia 26. Final do NIS 3, pagamento no dia 29. Final do NIS 4, pagamento no dia 30. Final do NIS 5, pagamento no dia 31. Final do NIS 6, pagamento no dia 1º de junho. Final do NIS 7, pagamento no dia 2. Final do NIS 8, pagamento no dia 5. Final do NIS 9, pagamento no dia 6. E para os segurados com final do NIS 0, pagamento no dia 7 de junho. Encerrando, sim, os depósitos da primeira parcela para aqueles que recebem de acordo com o salário mínimo. Já para quem recebe acima do mínimo, os depósitos da primeira parcela serão efetuados nas seguintes datas. Segurados com final do NIS 1 e 6, pagamento no dia 1º de junho. Final do NIS 2, pagamento no dia 2. Final do NIS 3 e 8, pagamento no dia 5. Final do NIS 4 e 9, pagamento no dia 6. E final do NIS 5 e 0, pagamento no dia 7 de junho. Encerrando, sim, os depósitos da primeira parcela para os segurados que recebem um valor acima do salário mínimo. Para os segurados que recebem de acordo com o mínimo, a segunda parcela será depositada nas seguintes datas. Segurados com final do NIS 1, pagamento no dia 26 de junho. Final do NIS 2, pagamento no dia 27. Final do NIS 3, pagamento no dia 28. Final do NIS 4, pagamento no dia 29. Final do NIS 5, pagamento no dia 30. Final do NIS 6, pagamento no dia 3 de julho. Final do NIS 7, pagamento no dia 4. Final do NIS 8, pagamento no dia 5. Final do NIS 9, pagamento no dia 6. e para os segurados com o final do NIS 0, pagamento no dia 7 de julho, encerrando, sim, os depósitos da segunda parcela para aqueles que recebem de acordo com o salário mínimo. Já para quem recebe acima do mínimo, os depósitos da segunda parcela serão efetuados nas seguintes datas. Segurados com finais do NIS 1 e 6, pagamento no dia 3 de julho, finais 2 e 7, pagamento no dia 4, finais 3 e 8, pagamento no dia 5, finais 4 e 9, pagamento no dia 6 e finais 5 e 0, pagamento no dia 7 de julho, encerrando, sim, os depósitos da segunda parcela para os segurados que recebem um valor acima do salário mínimo. Portanto, é crucial que todos os beneficiários estejam cientes dessas informações e prazos para que possam planejar adequadamente as suas finanças e entender plenamente o que esperar durante este período de pagamentos. Então, para quem é beneficiário do INSS e está esperando a chegada do 13º salário, esse é um período de expectativa e planejamento. O acesso aos detalhes do valor da primeira parcela do benefício permitirá que os beneficiários planejem melhor as suas despesas e façam um uso mais eficiente de seus recursos. A consulta estará disponível no site ou no aplicativo do meu INSS, portanto, é essencial que os beneficiários tenham as suas contas do gov.br prontas para o login. Esta antecipação do 13º salário será um marco importante, pois é um exemplo claro do compromisso do governo com os beneficiários da Previdência Social. O montante total de R$ 62 bilhões, destinado a pelo menos 30 milhões de pessoas, é uma injeção significativa de recursos que irá beneficiar não apenas os indivíduos, mas também a economia como um todo. Portanto, marque na sua agenda a data de 21 de maio, domingo, quando a consulta do valor da primeira parcela do 13º salário será liberada e prepare-se para este importante etapa no calendário de benefícios da Previdência Social, beleza? Bom pessoal, isso era tudo que eu tinha para compartilhar com vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a sua atenção, eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar aqui nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Desejo a todos uma excelente quarta-feira, aguardo vocês nos próximos vídeos, um grande abraço e tchau, tchau!